Ai, ter Jesus é muito bom Ele é tão maravilhoso, tão bom pra nós, né? Vamos cantar, vamos cantar pra Jesus? Tum, 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 bate o meu coração Tum, 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 ter Jesus é muito bom Tum, 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 assim, assim Tum, 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 é Jesus morando em mim Unindo as mãos em forma de um coração Eu te desejo amor e tudo de bom Unindo as mãos em forma de um coração Eu te desejo amor e tudo de bom Meu coração que faz tum, tum, guarda um tesouro Um amor tão grande assim, assim Vale mais que ouro Onde está tum, tum, está no seu game? Não Onde está tum, tum, está nos seus brinquedos? Não Onde está tum, tum, está em Jesus? Tum, 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 bate o meu coração Tum, 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 ter Jesus é muito bom Tum, 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 assim, assim Tum, 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 é Jesus morando em mim Unindo as mãos em forma de um coração Eu te desejo amor e tudo de bom Eu te desejo amor e tudo, tudo de bom Meu coração que faz tum, tum, guarda um tesouro Um amor tão grande assim, assim Vale mais que ouro Onde está tum, 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 está no seu game? Não Onde está tum, tum, será que está nos seus brinquedos? Não Onde está tum, tum, ele está em Jesus? Um, dois, cinco Ele deve amor e tudo de bom.